Vai golar, vai começar a decisão, não tem como não se arrepiar com essa atmosfera da Arena Castelão, fantástica, autoriza o árbitro saída do Fortaleza. Só para completar o convite, vale participar pelo Twitter, Facebook, Instagram, qualquer rede social. Rodrigo Andrade levou para o pé esquerdo, disparou, passa esquerdo, chute do Rodrigo Andrade, a primeira chegada tricolou, é para levantar o Castelão. Rebote é do papo, foi o Wanderson ali, briga Felipe Lima, acaba desarmado, briga de novo, rebote do Lucas, será que o Lucas bate? Vai levando o Lucas. O Lucas acabou desequilibrado ali na hora do chute e o chute não levou nenhum perigo lá para o gol do Bergman. Acabou ficando no banco, nós vamos mostrar o banco de juventude já já. Rodrigo Andrade arrancou pelo meio, que pôr mão para o Anselmo, dominou, limpou, bateu, em Lias! Pontinha de dedos mandando para escanteio, o Leão chegando de novo! Baita contra-ataque puxado pelo Rodrigo Andrade, abriu o jogo certinho, tendo duas opções de passe, mas tudo começou com a roubada de bola do Juliano. Vamos ver a cobrança, Everton levantou a bola forte, Sobranense mandou para o meio, olha o Correia! No mergulho, o Correia manda essa bola por cima! Está chegando, o Fortaleza está pressionando muito! Tem aqui o Rodrigo Andrade sempre aberto, o Anselmo está lá do outro lado, bolão no meio, é para o Everton, ajeitou e bateu no meio do gol! O Anderson, esse é Felipe Lima, sempre aqui pelo lado esquerdo, esperou a passagem do Pará, trouxe a jogada para o meio, arriscou de longe! Ele passou lá o Vidal, Felipe Lima chegando, Robertson de novo, tentou a tabelinha, levou para o fundo o Felipe Lima, bateu na rede, pelo lado de fora! Excelente a tabela entre o Robertson e o Felipe Lima, e o Felipe Lima bateu pouco com o Hugo, porque o Hugo queria o cruzamento e o Felipe preferiu finalizar! Três homens na barreira do Juventude, autorizado o Correia, pé direito, levanta, olha o desvio, Anselmo estava lá, o Edmar subindo, muito nervosismo! Hugo com o peito, ajeitou para o Robertson, devolução excelente, Hugo! Tapinha do Berna! Batida cruzada do Hugo, o Berna vai com a pontinha dos dedos para mandar para escanteio! Anselmo, em mais uma saída de bola, Sobranet está aberto aqui, a bola é para ele, Anselmo está na área, Rodrigo Andrade já chegou, cruzamento, passou pelo Anselmo! E saiu do outro lado! A bola procurava o artilheiro, olha como o Anselmo se antecipa ao Mikael, e isso vai acontecer hoje no jogo aqui, na Arena Castelão, para um lado ou para o outro! Olha o Robertson, ganhou do Lima, invadiu, bateu para fora! Prendeu o Felipe Lima, fez o recuo, aparece, pará, vai daí, cruzamento, Hugo está lá dentro, Hugo! Gol! Do papo! É do Juventude! Gol do Hugo! Ele é batador mesmo! Ele tem estrela mesmo! Hugo de cabeça! Melhor começo de segundo tempo, impossível para o Juventude! Condição legal, o senso de posicionamento, o Hugo dá um passinho para trás, para ficar em condição legal e tirar do alcance do Berna! Segunda finalização do Hugo no jogo, ele só teve uma oportunidade na primeira etapa e agora aproveitou a desatenção da defesa do Fortaleza, que já finha dando mostras no final do primeiro tempo. O empate, quem vem? Rodrigo Andrade, segura Elias! Bola vem, baixa, vem do canto, mas o goleiro do Juventude segurou! Agora ele vem, correr a pé direito, olha o Lima! Passa a direita, a cabeçada do zagueiro, o capitão Lima! Então agora vem as alterações, você vai ver de novo como o Lima estava sozinho! Pertinho dele, Pio! Pio entrou agora, pode dar uma incendiada, excelente inversão, matada do Juninho, Anselmo está lá dentro, Tuína, Simões, passou, vem cruzamento, vem direto nas mãos do Elias! Pode ser o lance da sua carreira, Pio! Concentração máxima, vem foguete, autorizado, Pio! Gol do Fortaleza! É o lance da sua vida, Pio! Gol do Fortaleza! Explode o Castelão! Pio! O Mício! O Copino! Está tudo em gol! É para arrepiar! O Fortaleza está vivo! O Castelão explodiu! Um para o Fortaleza! Um para o Juventude! Entrou para incendiado do Fomiga! E que imagem emblemática do choro do Pio! De quem agradece aquele que ele pediu ajuda antes do jogo e que nós mostramos a imagem! O Pio é uma arma desde que chegou ao Fortaleza ano passado! Juninho de novo, conseguiu escapar, levou para o meio, aí o Juninho divide com o Wanderson, final afasta! O rebote é do Juliano! A bola vem para o Mínio Simões, deixou para trás o Caprini! Simões, ótima bola no fundo, vai chegar o Juninho! Ele vem para o cruzamento, é o Celmo! É Elias! Milagre do Valero do Juventude! A mesa vem, vamos ver se tem cruzamento aí, bola bem forte, Leandro Lima tocou para o meio, o Celmo vai sumir, mas ela está na chão do Elias! E acaba tendo todas as peças encaixadas! Leandro Lima levantadinha, vai chegar, Juninho do fundo, Juninho limpou, levantou! E o Celmo não alcança! Anselmo quase chega e ele fica desesperado, pedindo desvio do jogador do Juventude, para um lance de persistência do Juninho. O Juninho que fez uma dupla interessante no Atlético de Goiânia e Escoe. Robertson, para matar, Robertson não entra! Inacreditável! Essa bola era sua, Robertson! Era para o acesso! Fez tudo ser que errou quando tentou tirar do Berna, no seu pé, para fazer história! Goiânia, cobrança autorizada, pode ser a virada, pode ser um gol com acesso! É o Pio, é o Pio, pé direito, Elias! Essa bolinha no campo! Caramigo do Rodrigo Andrade, não vai sair não! Felipe não deixou! Torcedor queria falta, remonte do Pio, mandou pelo meio, Mikael, tirou mal! E não tem como entrar na defesa do Juventude, por enquanto, que não seja no chute de fora da área. Simões, pegou o rebote, topou! Juninho, ainda o Juninho, limpou, tentou levar, vai para cima, rola para o William Simões, ele prepara, vem cruzamento aí, vamos ver quem vai subir! A defesa tenta cortar, o Ancelo vai pegar o rebote, Wanderson cortou, vamos encontrar de ajeita, é o Pio, é o Pio, é o Pio! Elias! Elias! Defesaça do goleiro do Juventude! Mas já tinha falta marcada, falta de ataque ali na meia-lua! E tinha endereço a bola do Pio, o Felipe ajeita! Pio, limpou, arriscou! Elias! Elias! Elias salva o Juventude! 49 minutos! É, fim de jogo! O Pio subiu! O Juventude subiu! Parabéns, Juventude! Estirado do gravado, Antônio Carlos Sago! Assim como aconteceu em 99! Estádio cheio! Não põe medo no Juventude! Em 99 foi o Maracanã! Em 2016, Arena Castelão! Ninguém segura o papo! É o Rio Grande na Série B! O Juventude sobe! Vai jogar a Série B em 2017! E o Fortaleza, mais uma vez, fica pelo caminho! Não consegue o tão sonhado acesso! Sete anos de frustrações e de batidas na trave!